Oh my gosh, chegamos na frente da catedral, olha isso galera, é muito grande, hein, mo? Linda, né? Uau! Tá vazio, né? Geralmente essa escada tá cheia de gente, mas acho que é mais tarde, porque ali tem cafeteria também, tem barzinho por aqui, mas acho que é mais tarde. Nossa, só o tamanho da porta acho que dá uma, duas, três, quatro, cinco, umas seis pessoas. Não é velho que fala, é antigo. Antigo. Galera, eu tava vendo aqui informações sobre a catedral e ela foi construída entre 1526 e 1561. Isso é mais de mil anos? Não, mais de 500 anos, né? Não, 500 anos vai fazer. Sério?